Correr emagrece? Existe uma melhor maneira de treinar corrida para emagrecer? Se você busca corrida com uma grande aliada no seu emagrecimento, vem comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples o que vai fazer a grande diferença nos seus resultados. Olá, eu sou André Ascar do Corrida Perfeito e hoje estou aqui para falar com você sobre esse tema bastante procurado, o emagrecimento com a corrida. Então, já vou responder a pergunta de milhões logo de cara. Não existe fórmula mágica para o emagrecimento, mas a corrida, se usada da maneira inteligente, pode ser uma ferramenta fundamental para esse processo. Vou explicar como funciona esse negócio de treino de corrida ajudar no emagrecimento. Mas antes, um recadinho rápido para você que quer receber mais dicas sobre corrida, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana postamos vários conteúdos que vão te ajudar a correr com mais resultados, mais prazer e longe das dores e lesões. E se você ainda não conhece ou não baixou o nosso aplicativo Corrida Perfeita, o link está na descrição. Lá tem algumas séries de exercícios gratuitos para te ajudar a correr com mais conforto e prazer, o que também será fundamental nos seus treinamentos voltados para o emagrecimento. Valeu? Vamos lá! Muita gente enxerga a corrida como uma ótima possibilidade de emagrecimento, seja porque viu um conhecido que começou a correr, reduziu muito o peso, ou por ter ouvido histórias de pessoas que emagreceram e também mudaram de vida com a corrida. Mas não vou mentir para você, saiba que apenas a corrida não emagrece ninguém. É importante entender que emagrecimento é um processo que exige uma estratégia inteligente, ou seja, você pode emagrecer de inúmeras maneiras, correndo, pedalando, praticando qualquer tipo de atividade física e até mesmo sem nenhuma. Isso se seguir uma estratégia inteligente e focada na alimentação, no caso. Aliás, busca aí na sua memória, você deve conhecer alguém que emagreceu melhorando os hábitos alimentares, né? Então, tudo é uma questão de como é o processo. Não caia na história milagrosa de que seu treino é fraco, o meu é que emagrece. Tudo vai depender da estratégia que você vai usar para o seu organismo. Mas se você decidiu usar a corrida como uma ferramenta, uma aliada na sua estratégia de emagrecimento, eu fico muito contente e vou te explicar como esse processo funciona. Bora lá! Primeiro, você precisa compreender como funciona a queima de gordura, que ocorre a partir do gasto de energia do corpo por conta de uma atividade. Ou seja, seu corpo gasta energia para efetuar determinado exercício físico e essa energia pode ser a gordura. Na corrida, essa queima de gordura ocorre em dois momentos, durante e após a atividade. Por exemplo, quando alguém corre 5 km em 30 minutos com muita dificuldade e intensidade, há um gasto de energia para completar a atividade. Porém, esse gasto de energia também continua ocorrendo após o exercício, dessa vez no processo fisiológico pelo qual o corpo passa para se recuperar do estresse gerado. Esse processo também pode queimar gordura. Porém, com o tempo, esses mesmos 5 km em 30 minutos podem se tornar fáceis, pouco intensos. Isso porque o nosso corpo busca se adaptar a uma nova rotina. Ele sempre está em busca de poupar o máximo de energia possível, gastando menos energia com uma atividade que se tornou fácil, menos estresse ao corpo e, consequentemente, menos gasto calórico. Conseguiu perceber que a maneira como você vai correr também será fundamental no processo de emagrecimento? Mas será que é necessário passar a correr sempre no modo sofrimento, na intensidade total, fazendo todos os dias os famosos hits, cheios de intervalos intensos? A resposta é não. E quem faz isso pode passar a ter muitos problemas pelo excesso. E outra, muito possível que se lesione, impedindo a continuidade do processo de emagrecimento. Não é isso que você deseja, certo? A corrida precisa te proporcionar prazer. Ela deve estar na sua vida de forma saudável. Você tem que curtir correr. Então, para ajudar no emagrecimento de forma sustentável com a corrida, os treinos devem envolver tanto a alta intensidade, aqueles que deixam você com o coração na boca, como os tiros de velocidade e outras estratégias de alto gasto de energia durante e após a atividade, quanto também os treinos mais tranquilos, com doses leves ou moderadas de intensidade. Esses últimos vão te permitir uma recuperação adequada e também vão contribuir de alguma forma com o seu objetivo. Inclusive, essa alternância de intensidade dentro dos treinos também é bem interessante, porque além de manter você em plena atividade dentro do processo, ainda vai potencializar o aumento da sua capacidade física. Além disso, os treinos mais tranquilos ajudam a aumentar a sua resistência, elevando o seu preparo físico como um todo. Você pode, por exemplo, dividir os treinos na sua semana sim, variando os estímulos, uma corrida contínua, num ritmo um pouco mais difícil, uma corrida progressiva, em que você vai aumentando o ritmo ao longo do treino, até chegar a uma intensidade muito forte. E por fim, uma corrida com quilometragem maior, mas em um ritmo mais tranquilo, o que a gente chama de longão. Já já eu te conto como você pode ter essas rotinas de treinos elaboradas especificamente para o seu objetivo de emagrecimento, respeitando o seu corpo e o seu nível atual. Lembra da estratégia inteligente? Então, mesmo podendo conseguir o resultado rápido, a manutenção desse processo é fundamental para que o resultado seja duradouro. Por isso, também vou te contar uma ótima maneira de manter a consistência na corrida, para que seus objetivos sejam de fato alcançados. Outro ponto importante, e que deve ser frisado, não existem velocidades ou distâncias de treinos específicas que ajudam a emagrecer mais ou menos. A referência deve ser a intensidade de cada treino. Por exemplo, o meu nível muito difícil de intensidade, que leva a um determinado resultado, pode ser 16 km por hora. Mas para outra pessoa, esse muito difícil, que leva um resultado parecido com o meu, pode ser de 11 km por hora. Conseguiu pegar a visão? O que deve ser levado em conta é a percepção individual de intensidade, independente da velocidade ou distância, ok? Para facilitar o entendimento dessa tal intensidade de esforço, eu costumo separá-la em zonas. A zona 1 significa que você deve se movimentar fazendo um esforço leve, que a depender do seu preparo atual, pode ser até mesmo uma caminhada. A zona 2 se refere a um esforço moderado. Não é fácil, mas também não chega a ser difícil. Na zona 3, o esforço começa a ficar um pouco difícil. Na zona 4, o esforço que você precisa fazer para manter o ritmo já é difícil. E na zona 5, a gente está falando de uma intensidade de corrida muito difícil. No exemplo que citei acima, então, eu correndo a 16 km por hora, teria a mesma sensação de dificuldade. Ou seja, estaria na mesma zona de treino que aquela outra pessoa, que precisa se forçar tanto quanto eu, mas para correr a 11 km por hora. E para pensar em uma boa estratégia de emagrecimento, o que você deve considerar são suas zonas de esforço e a sua percepção particular de intensidade. Agora, acompanhe comigo 4 pontos que serão fundamentais na sua estratégia inteligente, utilizando a corrida como ferramenta do emagrecimento. 1. Você não pode deixar o corpo se acostumar com o mesmo tipo de treino, e assim parar de gastar calorias conforme o desejado. Para isso, varie o treino na medida que as semanas passam. Isso ainda vai ajudar a não deixar a rotina de treinos monótona. 2. Cuide da sua alimentação. Você pode escutar de tudo, mas com moderação e equilíbrio. Por isso, evite chutar o balde toda semana, porque para recuperar esse balde depois é bem mais trabalhoso. O processo de emagrecimento nada mais é do que a reeducação dos seus hábitos como um todo, principalmente alimentares. Corra para viver melhor e não simplesmente corra para comer. 3. Tenha constância. A mudança não vai ocorrer do dia para a noite. O processo deve ser contínuo. Isso é mais importante que a velocidade. E fazendo de maneira inteligente, a corrida vai te ajudar a emagrecer mais rápido. 4. E talvez o principal ponto. Tenha prazer pela corrida. Não adianta nada fazer algo forçado e por obrigação. Uma hora você desiste de tudo, inclusive de atingir os seus objetivos, se não estiver curtindo a jornada. Se você quiser começar da melhor maneira possível, curtindo esse maravilhoso esporte, com uma orientação profissional adequada para que a corrida seja de fato a sua aliada no processo de emagrecimento, eu te convido a conhecer o nosso Clube Corrida Perfeita. Nele, você conta com uma assessoria de treinadores especializados no nosso método e que vão preparar planilhas de corrida personalizadas de acordo com o seu nível, ou intercalando aqueles tipos de treino que se tem no início do vídeo, que variam de acordo com a intensidade. Lembra? Treino contínuo, treino progressivo, longão e vários outros. Você terá acesso a essas rotinas de corrida diretamente no seu celular, pelo nosso aplicativo exclusivo. Tudo pensado para que você consiga manter a regularidade e então atinja a sua meta de emagrecer correndo. Afinal, isso será determinante para os seus resultados. O treinamento certo aliado à constância. O link para você conhecer o Clube está aqui embaixo na descrição. Recado dado, eu estou encerrando por aqui. Bons treinos, sem se esquecer do equilíbrio, hein? E vamos juntos, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço e vamos nessa! E vamos juntos, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita.